Oi gente, bom dia. Olha ali o tanto de lenha que eu carreguei ontem, olha só. Eu montuei toda a lenha pra lá ontem, ó, o dia tá chuvoso hoje, tá friozinho, graças a Deus, tá esperando frio. Sofia tá ali na cama assistindo Peppa. Oi gatinho, bom dia gatinho. Ó o gatinho dando um bom dia, olha o outro gatinho ali. Oi gatinho, ó a carinha de preguiçosa, esse é amoroso, carinha de preguiçosa, Raíssa. Ai, nunca vi colocar chocolate no sucrilho. Meu marido vai comer sucrilho, se eu comer isso daí acho que eu morro do estômago. Eu vou tomar o meu leite ali com lactose mesmo, porque eu sou teimosa. Nossa amor, melou o leite, meu Deus. Tá igual o mel o leite, você colocou muita açúcar. Gente, olha só, ontem eu fiz a arrumação aqui, gente, eu tô com uma dor nas costas. Pensa numa pessoa que tá moída, parece que levou uma surra de pau. Lembra que era aquela bagunça, ó? Tá dando até eco, ó. Ó, tá vendo? Ontem arrumei tudinho, ó. Não aguento mais olhar pra bagunça, sabe? Quando você olha e não aguenta mais, que é jogar tudo. Eu não aguentava mais isso. Aquele armário que tava ali eu tirei, ó. Esse lado aqui vai ser meu quarto futuramente. É só esperar meu pagamento dar uma melhoradinha, né? Voltar ao normal, que agora eu só tô recebendo quase 150, né? E o meu dinheiro lá que eu peguei deu pra fazer aquelas coisinhas que eu mostrei pra vocês no vídeo. Não deu pra fazer nada. O dinheiro não dá pra nada. Pagou uma conta, duas, já acabou. Olha o tanto de lenha e o frio não vem. Ali dentro tem lenha e ali vai ser a lareira do meu quarto, gente, ó. Lá em cima, aquele ali meu marido ia enfiar por dentro. Aquele teve que quebrar porque tava enfumaçando a casa. Mas onde eu lavei aqui, ó, passei desinfetante, sabão em pó. Lavei esse chão. A gente vai comprar a tampa aqui, ó, que é a caixinha de gordura da cozinha. A máquina dele, as bus de ganganhada, ó. Juntei tudo ali, ó. Tá vendo, ó? Agora sim, né, gente, ó. Ó. Olha a diferença. Não aguento ou não aguento. Gente, tem uma coisa que eu não suporto é sujeira. Não suporto sujeira, bagunça, coisa amontoada. Eu não sei, me sinto muito mal. Ontem eu fui dormir bem porque tava muito cansada, mas fui dormir com sensação de alívio porque tava tudo limpo aqui. Aí, gente, ali ficou parecendo uma favela, né? Deixa eu mostrar pra vocês. A porta é dura. Ficou parecendo uma favela ali, né? Mas fazer o quê? Porque não tem dinheiro. O cara pediu 3.500. O outro pediu 1.200. Aí, ali, ó, ele fechou com tábua mesmo e o resto das montoeiras que tava aqui dentro. Aquelas coisas lá, ó. Botei tudo lá pra fora, ó. Montoei tudo ali, arrumei aqui, ó. Aquele sofazinho velho da Sofia tem que lavar. Ela gosta de sentar nele. Aí, ficou assim, ó. Provisório. Porque pra gente ter dinheiro pra fazer isso aí vai demorar um pouco. As coisas não tá fáceis pra ninguém. O importante é que ninguém tava passando fome, né? Esse mês fizendo quase 2.000 de mercado. O importante é comer, né, gente? A gente tá bem alimentado. Isso que importa. Não passar fome. E é isso, gente. Ah, ele pregou a plaquinha lá, ó. Da lavanderia. Tá escuro. Não dá pra ver. E eu tô fazendo a minha comida. Comprei aquele kit feijoada. Tô colocando, fazendo lá no feijão. Tirando o sal. Porque ele vem com muito sal. E eu tô esperando a mulher ligar pra colocar a pedra aqui, né? Porque tá ruim, gente. Aqui na cozinha eu tô sem fogão. Tô cozinhando lá na outra salinha. E tem que ficar levando as panelas, as coisas pra lá e pra cá. Meu marido fez o armarinho porque é o micro... O micro-ondas, não. O forninho vai aqui. Depois ele vai fazer a parte da frente. Eu vou pintar de branco. E ele já instalou o fio ali. Vai comprar a canaleta depois. E a minha pia tá assim, ó, bagunçada. A minha filha, ela... Fritou, teve que levar a polenta pra escola. Gente, pensa no cheiro de gordura. Acordei a casa pura fumaça. Aquela fumaça é de gordura. Eu acho que ela deixou queimar a frigideira. Dá até medo, sabe? De pegar fogo na casa. Então, ela não soube fritar direito. E a casa pura gordura. Hoje ela vai limpar aqui, ó. Os azulejos, porque tá pura gordura aqui. Como elas já vieram morar comigo já com 12 anos. Pô, crescidinha. Então, eu não tive essa oportunidade de ensinar ela. Tá fazendo as coisas certinho, né? Agora, depois de grande, fica meio difícil da gente ensinar. Porque lá em casa, eu... A minha... Minhas... Os outros três irmãs, são minhas quatro. Se tem uma coisa que a gente aprendeu, é ser limpa. Ser limpa, ser caprichosa. Eu, minhas irmãs, nós podemos ter todos os defeitos. Mas na parte da limpeza, olha, não tem do que reclamar. São todas limpas. Até minha mãe, que tem problema mental, também nunca gostou de sujeira. Sempre foi limpa. Então, pra você ver... É... Ser pobre não é defeito, né? Agora, ser porca já é doença. Então, eu não suporto ver coisa amontoada. Então, acho que eu já... Na cozinha, eu acho que já não me falta mais nada. Vai chegar umas coisinhas do avô. Bom, mas eu acho que já tem coisa demais ali. Então, a Sofia não tá mexendo mais ali. Se a gente ensinar a criança desde pequeno, que ela pode, que ela não pode, ela aprende. A Sofia não tá mexendo mais ali. Ela não mexe mais nada. E eu vou tentar ensinando elas a ser organizadas, a ser caprichosas nas coisas, porque eu não gosto de sujeira. Não, nunca gostei de sujeira. E eu tô fazendo aqui, ó. Ali tá o ingrediente da feijoada, que eu vou colocar aqui. Eu tô tirando sal, porque tá muito salgado. E essa mesa aqui tá puro óleo, puro gordura. E tá uma bagunça aqui, ó. Eu tenho que comprar cestos pra pôr roupa suja da Sofia, porque tem roupa dela jogada ali. Meu fogão tá tirado ali, porque ainda não vieram estar lá. E é assim, gente. Eu fechei a janela, porque amanheceu um frio. E eu vou abrir aqui pra entrar um ar, porque tô com medo do gato pular aqui em cima. Então é assim. Ontem eu não filmei, não fiz nenhum vlog, porque eu tava acabada, gente. Tô morrendo de dor nas costas. Não posso nem abaixar. Deixa eu ver se dá pra ver aqui minhas mãos. Minhas mãos cheias de calo aqui, tudo machucada. Essa mão aqui também, ó, tá com um calo enorme aqui, ó. Tá até doendo o calo. Aqui entrou uma lasca, tive que puxar. Então tá... Minhas mãos tá tudo machucada, tudo dolorida aqui. E tô acabada, acabada. É importante que eu consegui juntar a lenha e arrumar tudo lá, gente. É isso. Agora eu vou tomar meu cafezinho. Meu marido melou aqui meu café. Colocou bastante açúcar. Vou ter que arrumar aqui. Tô com preguiça de pegar a minha xícara. Vou tomar aqui no meu canequinho de plástico. O pão, olha que delícia esse pão. Eu vou comer puro mesmo, porque eu acho que eu já falei em outros vídeos, meu estômago, ele é meio chato. Às vezes eu como e me dá náusea. Então eu vou comer o pão puro. Gente, eu acho que faz uma semana que eu não limpo aqui meu armário. Então eu vou limpar ali. Começar pela última prateleira lá em cima, tirando tudo as coisas. Gente, então eu vou usar esse aqui. Esse azulinho, que ele é... Já tirei todas as coisas. Ele é mais ou menos a imitação do... Do vejo. Essa buchinha aqui não é a buchinha que eu uso ali na cozinha, tá? Ela estragou. Aí eu vou usar ela aqui. Aí ali eu vou pegar outra nova. Então, até meu depurador chegar, é isso aqui, ó. É gordura grudada no... No azulejo. Aí tem que limpar aqui. Eu acho que eu vou ter que passar um pano também no teto. O teto também tá... Tá grudento, mas faz parte, né, gente? Por isso que eu quero comprar aquela panela aqui. Que é tão comentada. Aquela airfryer. Aquela fridadeira sem óleo. Que é muito bom. Eu ia comprar, mas como eu preferi no mercado, aí eu... Eu não comprei ela. Então... Assim que eu tiver condição, eu vou comprar... Aquela panela. Aí depois que eu for trabalhar na minha mesa, eu assisto o vídeo de vocês. Vocês vão postando. Aí eu vou assistindo. Que ultimamente tem sido muito correria aqui em casa. Eu vou limpar. Depois eu vou passar o pano. Depois eu vou passar o outro pano. E colocar as coisas de volta no lugar. Gente, eu tô colocando tudo no lugar aqui, ó. A minha fruteirinha fica aqui em cima. Porque Sofia vai toda hora. Ela vem mexer. E aqui fica remédio. Fica... Umas coisinhas, uma baguncinha. E aqui eu tô passando um pano úmido nesses postes. Porque vai pegando poeira também. Eu adoro limpeza. Eu adoro limpar essas coisas. Adoro fazer faxina. Acho que eu trabalhei muito tempo na casa dos outros. Então eu fui aprendendo a gostar. E também nunca gostei de sujeira. Aí eu vou passar tudo o pano aqui. E colocar as coisas no lugar. Já limpei tudo lá em cima. Os potes. Agora eu tirei tudo aqui. Limpar. E depois eu vou tirar isso daqui também. Tudo limpar. E aqui e aqui. Vou limpar tudinho o armário. Aí... Depois eu vou passar pra aquela parte lá. E assim vai indo, gente. Hoje é dia de faxina aqui na cozinha. Porque eu acredito que quando chegar o meu depurador vai ter menos gordura pela casa. Porque eu também não faço muita fritura. Então vamos lá. O meu almoço hoje é bem simples. Se eu fizesse cozinhar feijão preto com aquele kit feijoada. Que tem vários corinhos. Costelinha. Então isso aqui pra mim tá ótimo hoje. A Sofia tá comendo fora hoje. Ai que gostoso papá. Olha o bocão. Gostoso papá. A bota descabelada tá comendo também. Porque daqui a pouco vai tomar banho pra ir pra escola. Né, bebê? Que papai gostoso, mamãe. Já espalhou os brinquedos ali, ó. Que eu arrumei aqui justamente pra ela ter espaço pra brincar. É, bebê? Boa tarde, gente. Agora eu vou trabalhar um pouco. A Sofia tá ali, ó. Assistindo o Totói Kids. O gato tá aqui na cama tomando banho. Ih, tá chovendo. Tá... Olha, tá um dia chuvoso. Olha, a verdura tá amarelinha. Os pés de repouso. Amarelinha não, tá verdinho. É, tá chovendo, bebê? E ali tem umas roupinhas aqui secando. E a minha caixa aqui que chegou que eu vou trabalhar. E a minha casa já tá... Tá tudo em ordem aqui, ó. Tá tudo limpo aí, já. E tá escuro. Caso o menino tá dormindo. Meu banheiro é assim, é tudo escuro. Não dá pra enxergar nada, nada. Mesmo com a luz acesa, não dá pra enxergar. Mas tá limpinho. Aqui também já tá tudo... Tudo limpo. Vou acender o incenso pra... Pra dar um cheirinho. E aqui, ó. Já limpei tudo. Tudo aqui por cima. Até embaixo eu já limpei tudo. Aqui também já tá tudo em ordem. Aqui também já tá tudo limpo. Só ficou faltando o teto aqui, ó. Eu não passei o paninho ainda. Tem uns lixinhos ali. Pra levar depois na rua. Porque tá chovendo agora. Tô percebendo que ainda sofria pra fora. Ai, a bicicleta da Rayane ficou na chuva. Tem umas lenhas ali. E... Eu vou encostar a janela aqui. Então é isso, gente. Eu já levei meus panos de chão. Já estendi ali. E a chuva não para. Gente, eu desejo pra vocês uma boa tarde, tá? Uma boa semana. Porque agora eu vou trabalhar. Tá? E é isso, gente. Tchau.